Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem vou falar com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, hoje o vídeo vai estar sensacional, sensacional pessoal. É, o amigo Jonas aqui é um Numismático há muitos anos e estuda diariamente sobre cédulas, moedas e medalhas. E hoje eu vou estar passando todo o meu conhecimento para vocês. Bom, nós vamos falar hoje que o bicho vai pegar se você não ver esse vídeo antes de vender as suas moedas, pessoal. Pois é, muita gente vende sem antes falar com o amigo Jonas. É, gurizada, saiu o catálogo novo, os preços estão atualizados, você precisa das informações corretas, por isso que você abriu o vídeo do canal Corretas, tá certo? Então é isso aí. Bom, vou convidar todos para virem comigo, vamos rodar a vinheta. Preste atenção que tem alguns anúncios na vinheta. Esse é só 10%, 5% do que tem anunciado no meu grupo do Telegram. Você pode entrar no meu grupo e estar comprando todo o material com o amigo Jonas. Compre com garantia, compre com o melhor, compre com o amigo Jonas Belé. Pessoal, eu falo isso porque tem muita gente no privado que chega e, Jonas, eu fui lá e achei que tem os preços um pouco mais altos e comprei, acabei me arrependendo, manchou minhas moedas, os Coen Ronder. Jonas, o material não chegou como prometido. Então eu digo, pessoal, nunca olhe apenas o valor. Quem olha apenas o valor acaba um dia se arrependendo. Eu coloco um preço justo para fornecer para vocês um material de qualidade. Então, roda a vinheta e vem comigo! Música 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 Pessoal, esse aqui foi um padrão chamado cruzeiro real. Como é que você identifica o cruzeiro real? Ele tem o C, o R e esse Szinho de valor aqui, pessoal. Quando ele estiver assim, ele significa, foi o padrão cruzeiro real, tá? O cruzeiro real, pessoal, foi o padrão monetário no Brasil entre 1º de agosto de 1993 a 30 de julho de 1994. A medida provisória do número 336 de 28 de setembro de 1993, convertida na lei 8.697 de 27 de agosto de 1993, instituiu o cruzeiro real a partir de 1º de agosto de 1993. Olha que interessante essa matéria, pessoal. Em substituição ao cruzeiro, equivalendo um cruzeiro real a 1.000 cruzeiros, com a manutenção dos centavos, pessoal. Olha aí. A resolução número 2010, de 28 de agosto de 1993, do Conselho Monetário Nacional disciplinou a mudança na unidade do sistema monetário. O código ISO 4217 desta moeda era BRR. Em 1994, todo o numerário das cédulas e moedas desse padrão, bem como as cédulas remanescentes dos padrões anteriores, foram recolhidas na troca pelas novas cédulas do plano real, perdendo valor a partir de agosto desse mesmo ano. Aí, pessoal, essa informação só pra você deixar notado. Lembrando, né, pessoal, que foi o plano mais curto aí. Foi um plano muito rápido. Ele foi de 31 de setembro de 1990 a 30 de setembro de 1994, logo após o cruzeiro real, entrou em vigor aí o plano real que nós temos até o dia de hoje. Então, durou quatro anos apenas, pessoal. Foi muito curto esse período aí. Por isso que a cédula da Baiana, né, por ter circulado no cruzeiro real, ela é tão rara e é tão cara, né? Bom, eu vou trazer agora informações pra vocês sobre as moedas, tá, pessoal? Aqui, a de 50 cruzeiros reais, a primeira, do lado esquerdo do vídeo, tá, pessoal? A de 50, a gente tem aqui nela, a gente tem a figura da onça pintada com o filhote. Ela é muito linda, eu vou dar um zoom. Tomara que minha câmera aqui faça o papel dela, né? Olha aí, pessoal. Temos a onça pintada com o filhote, tá? No outro lado, a gente tem aqui em cima, aqui na parte de cima, a gente tem o valor, a data e o distico Brasil. Olha que maravilha. Valor, a data e o distico Brasil. Na, pessoal, na de 10, olha que maravilha, pessoal. Na de 10, a gente tem aqui a figura, na parte do seu anverso, a figura do tamanduá, pessoal. Olha que maravilha, é bonita, né? É linda. E na parte do seu reverso, pessoal, a gente tem o valor, a data e o distico Brasil. Na de 5, não muda, muda só apenas o animal, né? Ali a figura, que é uma arara, nós temos o seu anverso, a figura de duas araras. Aqui no seu reverso, a gente tem o valor, a data e o distico Brasil. O seu metal é aço inoxidável, tá, pessoal? Aço inoxidável, um metal que não é muito raro. E agora eu vou estar passando os valores do catálogo atualizado, catálogo 2020, o catálogo que eu vendo, catálogo amigo. Deixa eu trazer ele aqui pra mim. Aqui, pessoal, olha só. Então, aço inoxidável, a primeira que a gente tem é a da arara, né? A 5 cruzeiros reais. Ela tem 21 milímetros, 3.3 gramas. A do ano 1993 vale 1 real em MBC, 2 reais soberbo, 9 reais flor de cunho. A 94 vale 2 reais em MBC, 7 reais soberbo e 20 reais flor de cunho. Aqui nós temos o tamanduá, 10 cruzeiros reais. Nós temos 1 real em MBC, 2 soberbo e 9 flor de cunho. A 94, 1 real em MBC, 3 soberbo e 14 flor de cunho. A tiragem é menor, lógico, por isso que aumenta. E aqui é da onça pintada. A gente tem 4 reais em MBC, 7 reais soberbo e 15 reais flor de cunho. E a do ano 1994 tem 5 reais em MBC, 10 reais soberbo e 18 reais flor de cunho. Tá bom, meus amigos? Então, é isso aí. É isso aí que eu tenho que falar pra vocês hoje. Muito top. Se ela tiver reversa horizontal, é uns 70 reais. Reversa invertida, uns 90 reais. Eu sou Jonas Belé, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.